Olá, boa noite. Boa noite. Guaíba debaixo d'água. Oito bairros da cidade foram alagados com aumento no nível do lago. Cresce o número de municípios gaúchos incluídos no decreto coletivo de emergência. Cheias e queda de granizo provocam perdas de até 50% nas lavouras da região central do estado. Polícia civil desarticula quadrilha de tráfico de drogas na zona sul de Porto Alegre. Endividamento afasta consumidores e leva empresários a buscarem alternativas para reaquecer as vendas do comércio. E no Vale dos Sinos, a beleza do som de uma orquestra formada por violões. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. No município de Guaíba, na região metropolitana, o aumento do nível do lago continua causando transtornos à população. Várias regiões da cidade estão alagadas, incluindo a região central. O problema afeta milhares de pessoas. A água avançou por esta área verde no bairro Florida. A pracinha está submersa, assim como algumas casas localizadas no limite com o lago. No centro, com a diminuição do vento sul, o nível da água que está na via não subiu. No bairro Passo Fundo, a água ainda avança a rua dentro. Doze residências foram atingidas, mas não há desabrigados. O ônibus municipal não está passando por ali. Na entrada da casa do Ayrton, a água já baixou, mas no pátio está complicado para estender a roupa. Tem que botar a porta de borracha aqui para poder entrar aqui e, como pode vocês podem notar ali, se olhar para lá, verificar a mancha d'água onde ficou na outra casa ali. Mas a região mais afetada de Guaíba é o bairro Ipê. Aproximadamente duas mil pessoas moram na área, que é de preservação permanente. Nessa área, os moradores construíram as casas muito próximas da água. Agora, a prefeitura estuda uma maneira de levá-las para áreas mais altas e também de regularizar a situação do terreno. No município de Guaíba, agora a gente está fazendo a Minha Casa Minha Vida, que é de zero a três salários. E esse pessoal, toda dessa área de risco que estão tendo esse problema hoje, já estão cadastrados. Então, futuramente, ficando prontas essas casas, a gente elimina esses problemas que nós temos no município. Os desalojados estão na Associação de Moradores. São dez famílias, cerca de cinquenta pessoas. As doações particulares e as entregues pela prefeitura garantem as refeições diárias. Jaqueline, que é cozinheira, assumiu a organização do abrigo. Muita gente trabalha, né? Tem uns que trabalham, vêm, jantam. Aí tem gente que ficou acampado ali. Tem muita gente nas suas casas, tem gente nos carros também. Na região das ilhas, em Porto Alegre, centenas de famílias ainda não conseguiram voltar para casa. O contato com a água contaminada é praticamente inevitável. E, para piorar, algumas localidades estão sem luz há duas semanas. Segundo a CE, por uma questão de segurança, a energia só pode ser restabelecida quando o nível do lago baixar. Sem abastecimento de água e energia elétrica há mais de dez dias, em boa parte da Ilha Grande dos Marinheiros, moradores ainda sofrem as consequências da cheia. Água potável vem em doações da Defesa Civil, mas a falta de luz não tem solução. Sem energia, tudo fica mais complicado e oneroso. A gente não enxerga os bichos que estão correndo, é rato, é tudo, aí tu não tem a lanterna, não dá conta de tu ver. As coisas se estragaram. Eu mesmo lá em casa, no caso assim, perdi carne, perdi iogurte, perdi leite do meu filho, porque azedou tudo. Já está complicado de tu manter, pelo preço das coisas. E ainda a gente perdeu, tem casas mais baixas que as nossas, que as pessoas não tiveram condições ainda, que são casas bem, bem no chão mesmo. O contato com o rio se tornou inevitável para a maioria. Alguns buscam alternativas, mas no fim das contas, é a água que impera. E como se não bastasse a falta de água e a falta de energia elétrica, os moradores que vivem aqui na ilha ainda precisam enfrentar um outro problema. É o medo que suas casas sejam saqueadas durante a noite. Por isso a maioria, mesmo saindo das suas residências, prefere não ir para um abrigo da prefeitura e vem para um lugar mais alto, onde a água não alcança, para ficar de olho nas suas coisas. É uma situação bem complicada, né Cíntia? É muito complicada. Até porque a gente mora aqui, sabe? Eu não moro há muito tempo, eu moro há pouco tempo, tem mais gente que mora há mais tempo. Então isso foi um susto muito grande. E com criança é ruim por causa dos mosquitos também, a gente tem que estar com vela. Ao todo, mais de 15 famílias permanecem acampadas perto de suas casas. A visita de agentes de saúde é constante, mas a infraestrutura é a mais precária possível. Em outro ponto, moradores que também dispensaram o acolhimento da prefeitura se abrigam num antigo posto policial, às margens da rodovia. A principal preocupação aqui são com os animais, que não teriam para onde ir. Já no ginásio Tesourinha, onde a prefeitura abriga mais de 200 pessoas, o atendimento não para. Doações chegam a todo momento, vindas de várias partes da cidade. Logo na entrada da Ilha da Pintada já se pode ver várias barracas improvisadas. Aqui estão abrigadas cerca de 80 pessoas. Três cozinhas comunitárias funcionam sem parar. Os mantimentos chegam pela defesa civil ou como doações individuais. Quem cozinha são os moradores. Solidariedade aqui é o ingrediente principal. Tem pessoas que vêm desesperadas lá de baixo e que sabem que tem a cozinha comunitária e vêm também filar uma boia, como todos nós precisamos. Por todos os lados, a situação é parecida. As chuvas e a cheia do Guaíba não dão trégua para a população. Essa árvore caiu em cima da casa do borracheiro, que se abrigou com a família na oficina. Falta energia elétrica em vários pontos da ilha. Nesse outro local, a queda de uma árvore interrompeu o trânsito em uma das poucas partes da rua onde ainda era possível circular de carro. Essa é a situação da maioria das ruas aqui na Ilha da Pintada. As ruas estão lagadas e completamente intransitadas. O Centro Administrativo Regional calcula que mais de metade das casas tenham sido inundadas pelas águas. Os moradores estão nessa situação há mais de 15 dias. No salão de festas da Igreja Assembleia de Deus, 20 moradores foram acolhidos informalmente. São famílias inteiras. Pessoas que nunca haviam deixado suas casas, mesmo com as frequentes cheias do Guaíba. Fiquei desorientada, não atirava, não atinava, pegar nada, nada, nada. Eu só dizia, ai meu Deus, porque nem emendar na frente da casa as outras enchentes, nunca emendaram. E essa invadiu a casa seis horas da manhã. Além das pessoas que estão em abrigos como esse e em casas de parentes, cerca de 500 moradores da Ilha da Pintada estão em alojamentos oficiais da Prefeitura. Os estragos provocados pelas chuvas em Porto Alegre não foram suficientes para o governo federal reconhecer o decreto de situação de emergência emitido pela Prefeitura. Mas o Palácio do Planalto autorizou a liberação do fundo de garantia para os atingidos pelas cheias. A Prefeitura também vai contratar, sem licitação, serviços de recuperação de escolas e unidades de saúde. A chuva que atingiu Porto Alegre nas últimas horas chegou a 65 milímetros, mais da metade da média histórica de outubro. Na zona sul da capital, muitas áreas ficaram alagadas. Praças, ruas e avenidas ficaram intransitáveis. Perto da ponte que liga a capital ao interior, pedestres e motoristas enfrentaram muita água. Hoje, o nível do Guaíba permaneceu estável. No final da tarde, estava em 2 metros e 57 centímetros. E por causa da cheia nas ilhas, o número de desabrigados no ginásio Tesourinha subiu para 280 pessoas. 50 a mais do que ontem. E o Departamento de Esgotos Pluviais retirou 20 toneladas de lixo dos canais das casas de bomba da capital. A falta de educação de muitos moradores que descartam material nas ruas de forma irregular acaba prejudicando os equipamentos usados para escoar o excesso de água nos dias de temporal. Mais de 2 mil toneladas de lixo são recolhidas diariamente das ruas de Porto Alegre. Quando chove, parte deste lixo vai parar nas casas de bombas da cidade, que são responsáveis por mandar água para o Guaíba, evitando alagamentos. São 2.200 toneladas de lixo coletadas em média por dia em Porto Alegre. Desse total, 600 toneladas são o resultado do descarte regular. Fica muito lixo nas bocas de lobo. Aí, quando a chuva vem, vem tudo para as casas de bomba. Quando dá temporal, assim, sempre vem bastante lixo. Então, tirar para não entupir a grade ali, senão, tranca, dá problema nos motores ali. Quando é chuva forte, né? Vem madeira, vem várias coisas aí. Carrava, lixo, isopor, colchão velho, sofá velho, vem de tudo. Na Lima e Silva, uma das ruas mais frequentadas de Porto Alegre, a boca de lobo está assim. Procure largar na frente das suas casas, espera a coleta do caminhão, passa e pede a recuação. É preciso compartilhar responsabilidades. Cobrar, sim, do poder público a limpeza das bocas de lobo, dos arroios, do funcionamento da rede, da manutenção da rede pluvial. Mas é importante compartilhar responsabilidades. O poder público fazer a sua parte e a população colaborar e não descartar de forma irregular o lixo. Sexta-feira de sol com muitas nuvens no sul do estado. Em Bagé, o dia começa com nevoeiro e as temperaturas aumentam durante a tarde. Mínima de 11 graus. Em Pelotas, céu nublado durante boa parte do dia. Mas o sol pode aparecer. Máxima de 21 graus. No litoral sul, sol e muitas nuvens. As temperaturas variam entre 14 e 20 graus em Rio Grande. E assista ainda nesta edição o som de uma orquestra formada apenas por violões. E logo após o intervalo, inadimplência afasta consumidores e lojistas buscam estratégias para retomar vendas. As temperaturas sobem no oeste do estado nesta sexta-feira. Em Uruguaiana, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia. Máxima de 27 graus. Em São Borja, o calor aumenta e os termômetros chegam a 30 graus. Em Alegrete, o dia amanhece gelado. Mas a tarde esquenta. Mínima de 14 e máxima de 27 graus. Uma operação de combate ao tráfico de drogas desarticulou uma quadrilha que atuava na zona sul de Porto Alegre e em Viamão, na região metropolitana. Essa é a segunda ação da polícia no bairro Restinga em menos de um mês. Carros de luxo que refletiam o poderio da quadrilha agora estão parados no pátio do Denarque. Só nesta madrugada, 22 pessoas foram presas pela polícia civil. Com elas foram apreendidas armas e drogas, como cocaína e crack e até um pé de maconha, usado pelos traficantes para se apresentarem apenas como usuários. Entre os presos estavam moradores da Restinga, que guardavam armas e drogas em casa. Eram pessoas sem antecedentes, onde a probabilidade da polícia cumprir o mandado na residência é mínima, é ínfima. Que se não tivesse um trabalho de inteligência apurado, nós jamais chegaríamos nesse resultado hoje de prisões e apreensões. Polícia! 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 A situação aconteceu no bairro Restinga, o mais populoso da capital. A quadrilha atuava próxima ao foro do bairro. Um dos líderes chegou a pichar o próprio nome na parede do prédio do judiciário, para demarcar o território onde atuava. Dez mulheres estão presas. Segundo a polícia, elas estão cada vez mais importantes dentro das quadrilhas. Deixaram de ser companheiras e agora estão passando ativamente a gerir o tráfego. Como? Na contabilidade do dinheiro do tráfego, na logística do recebimento e do repasse das drogas, e também como verdadeiras gerentes, que inclusive contratam informalmente e gerenciam o papel dos seguranças dos pontos de tráfego de drogas, que tem que se reportar a essas mulheres, que depois se reportarão aos seus companheiros, que na sua maioria estão já presos. Contas mais caras, juros abusivos, desemprego. Diversos motivos estão levando mais pessoas a ficarem com o nome sujo no SPC. Aqui no estado, esse número chegou a 6,84% em setembro, índice maior do que o do restante do país, que é de 5,45%. Para reduzir a inadimplência, os lojistas estão buscando alternativas, entre elas, a volta do carnê. Roseli gostou do balcão de cozinha, mas antes de levar o produto, ela verificou com o vendedor todas as possibilidades de pagamento, para escolher a que melhor se encaixa em seu orçamento. A gente tem que sempre controlar o orçamento, né? Uma das coisas, eu sempre tento ter um pouco do recurso já na mão para fazer uma compra à vista. No momento que eu faço uma compra à vista, eu estou esperando que eu tenha um desconto em função disso, né? E também não dá o passo maior que a perna, né? Afinal de contas, a gente gasta o que tem, o que não tem, a gente não gasta. A professora não quer fazer parte da crescente lista de devedores do comércio gaúcho. Conforme dados do Serviço de Proteção ao Crédito, a inadimplência no setor cresceu 6,84% em setembro de 2015, em comparação ao mesmo mês de 2014. Além da crise, os juros altos do cartão de crédito são um dos principais motivos dos endividamentos. Para evitar que mais clientes deixem de consumir por causa das dívidas, alguns lojistas estão estimulando o parcelamento das compras com o bom e velho carnê da loja. Nós estamos sendo muito claros aos lojistas para que fujam desta operação de plástico, né? Dessa operação do cartão de crédito. Nós estamos orientando aos lojistas do Rio Grande do Sul para que adotem novamente um método já experimentado, que é o nosso carnê, onde o lojista mesmo concede esse crédito pautado em cima das informações do SPC, que tranquilizam ele e que dão um histórico desse cliente, fazendo inclusive com que ele possa diminuir os juros e estender o prazo. Conforme a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, com o crescimento da inadimplência em todo o Estado, a procura dos comerciantes pelo banco de dados do SPC aumentou 22% entre setembro e outubro. O sistema bastante utilizado nesta rede de lojas da capital é uma importante ferramenta para melhor conhecer o cliente. O SPC é uma ferramenta fundamental. Nossa empresa utiliza mais na análise de crédito, não tanto para recuperação. Existe um apelo muito grande, sim, por causa que o sistema hoje é integrado. Eu tenho um registro aqui, eu tenho um registro em várias, em todas as outras lojas associadas. E esse grupo dá força na hora da análise de crédito. Para não se atrapalhar nas contas, a receita deste funcionário público é simples. Eu vejo que eu já gastei o que eu posso gastar. Simples assim. Claro. A chuva deixa o centro do Estado nesta sexta-feira. No Vale do Rio Pardo, o sol aparece entre nuvens. Faz 16 graus pela manhã em Santa Cruz do Sul. Clima parecido em Santa Maria, onde a mínima chega a 15 graus. Em Cachoeira do Sul, muito sol e poucas nuvens. Máxima de 25 graus. O Palácio Piratini anunciou há pouco a inclusão de mais municípios gaúchos no decreto coletivo de emergência. Já são 62 processos abertos pelo governo para facilitar a liberação de recursos, com o objetivo de recuperar os prejuízos causados pelos temporais. Em Cachoeira do Sul, lavouras inteiras de fumo e hortaliças foram devastadas com a cheia do Rio Jacuí. A safra de arroz também está comprometida. É que por causa dos alagamentos, não é possível fazer o plantio do grão, que deveria estar a pleno vapor. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira. Cachoeira do Sul foi assolada pela chuva nesses últimos dias. Prejuízos incalculáveis. Não só nas casas das pessoas, com equipamentos, veículos, materiais de construção, para que o que foi perdido seja reconstruído, mas principalmente aqui. Nós estamos na propriedade do seu Wilson Platt, ele é fumicultor aqui em Cachoeira do Sul. E eu quero saber, seu Wilson, quantos anos o senhor tem e se o senhor já viu algo parecido na sua vida? Não, eu tenho 53 anos e nunca vi nada igual isso aí. Incrível isso aí, eu nessa idade, eu passei por isso aí e não quero passar de novo por isso aí. De vir essa chuva de pedra e assim, eu ia arrasar com tudo. Eu ficava sem nada, ficava praticamente na rua, né? Vou conversar nesse momento com o engenheiro agrônomo, chefe do escritório aqui da EMATER de Cachoeira do Sul, Luciano Manzuin. Luciano, depois de tudo isso que Cachoeira do Sul viveu, vocês estão trabalhando em parceria com a Defesa Civil e com outros institutos para tentar dar um suporte para esses produtores que acabaram, na sua grande maioria, tendo prejuízo de mais de 50% da plantação. A situação ficou muito crítica em Cachoeira do Sul, porque o dano foi espalhado, muito concentrado na parte norte do município. A gente já tinha problema de alagamento na parte sul, mais com a questão da enchente, né? E foi muito forte nessa parte norte, pegando, inclusive, além das instalações das casas e galpões, também a parte de lavouras. Como vocês já viram aqui, a lavoura de fumo foi muito atingida em Cachoeira do Sul. Segundo dados da própria FUBRA, a gente tem em torno de 40% com perda total. Isso aí é um dado muito grande e muitos desses agricultores têm o fumo como sua principal fonte de renda, né? E também a questão da produção de hortaliças, nesse primeiro momento, já está repercutindo nas prateleiras dos mercados. Cachoeira do Sul é conhecida nacionalmente como a capital nacional do arroz. E a gente sabe que é uma das culturas que influenciam e impactam diretamente a economia aqui do município. Vocês têm uma noção de como é que ficou a lavoura do arroz, já que já entra num período, novamente, de plantio, pensando na safra de 2016? É, no momento nós estávamos com 2.800 hectares de arroz semeado e desses, 980, estão embaixo d'água. Já soubemos que em torno de 800 hectares terá que ter replantio. Mas o dado mais preocupante não é esse, é que dos 31 mil hectares de arroz em Cachoeira do Sul, hoje 16 mil estão embaixo d'água. E a gente só vai ter uma noção disso aí no momento que baixar a água para avaliar. Tempo instável nesta sexta-feira no norte do estado. Pode chover a qualquer hora do dia em Caxias do Sul. A máxima não passa dos 22 graus. No Planalto, muita chuva pela manhã. Mas à tarde, as nuvens vão embora e o sol aparece. Faz 23 graus em Passo Fundo. Tempo firme, com sol entre nuvens, apenas no noroeste. Dia quente em Nijuí. Máxima de 28 graus. E assista depois do intervalo. Orquestra de violões emociona o público no Vale dos Sinos. Nós já voltamos. A sexta-feira vai ser de sol com muitas nuvens em Porto Alegre. A temperatura fica um pouco mais quente. Máxima de 25 graus. Na região metropolitana, o sol se alterna com períodos de céu nublado. Mas não deve chover. Faz 14 graus nas primeiras horas da manhã. No litoral norte, a umidade do ar chega a 100%. E o sol aparece. Mínima de 18 e máxima de 24 graus em Tramandaí. Uma orquestra formada só por violões. A ideia que deu certo é de um professor de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Ele montou um grupo de velhos e novos talentos que se preparam para encantar o público pela primeira vez. Quem nos conta essa história é a TV Fevale. O amor pela música não tem idade. Aqui, todos se unem para formar uma orquestra apenas com violões. São 60 ao todo. Para o rock, com quase 70 anos, tocar as cordas é uma forma de aproveitar a aposentadoria. Eu tenho um problema de coração, não posso mais atrapalhar. Então, para não entrar em depressão, eu tenho que fazer essas coisas. A ideia da orquestra de violões surgiu com o Charles. Ele é professor de violão há 20 anos e resolveu unir as turmas dos diferentes locais de trabalho dele para formar a orquestra. O aluno que só aprende, só aprende em sala de aula, ele não consegue colocar em prática tudo aquilo que ele aprende. Onde ele vai colocar em prática? Então, resolvemos criar o Presença de Palco para realmente mostrar esses alunos para as pessoas mais próximas dele. Ou seja, ele convida pai, mãe, amigos, tios, primos, colegas. Todos esses amigos e colegas vão prestigiar ele no palco. Michelle, que toca violão há mais de 15 anos, chegou a abandonar a música por causa do corre-corre diário. Mas um convite para entrar no grupo foi simplesmente irresistível. Porque a música, ela trabalha tanto a parte intelectual, quanto da postura. E o trabalho em grupo, ela ajuda também o pessoal a entender, tanto uns que são, que têm um tanto de dificuldade, quanto os outros que sabem mais, o pessoal acaba ajudando. O Presença de Palco se apresenta no dia 13 de novembro, às 8h30 da noite, no Swan Tower, em Novo Hamburgo. Ingressos podem ser adquiridos no Palácio da Música. No dia do evento, o ingresso deve ser entregue junto com um quilo de alimento não perecível. E a gente encerra hoje ao som da banda mexicana Rebel Cats, atração internacional do programa Radar, que você assiste a seguir. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Boa noite e até amanhã! Boa noite e até amanhã! E não entenda, não sei a ti Se estou sofrendo, mas algo não me deixaria Prisioneiro, me cuento de tu amor Encadenado a tus lados e a teu coração Sentenciado a tus mentiras, vienes preso